Luiz, e como é que tá o clima aí em São Paulo? Tudo bem que eu também tô em São Paulo, né, mas... Eu tô em Mogi, na verdade. Ah, você tá em Mogi, qual Mogi? Aqui já tá com clima de inverno, assim, quase chegando perto da Simone, e aqui tá 16 graus. Nossa, que frio. Aqui em São Paulo não tá diferente, não. Aqui em São Paulo não tá diferente, não. Não, agora já deu uma esquentada. Simone, enquanto o pessoal tá chegando, fala um pouquinho, né, de onde você tá aí, em que lugar de Londres exatamente? Ah, então aqui nós temos um centro comercial, que é um pouquinho diferente lá do centro que a gente conhece de Londres, Canary Wharf, né, então as grandes empresas, bancos, centro financeiro, ele fica aqui, seria um pouco parecido com o que nós temos na Berrine, né, e aqui nós temos um escritório da Conscope, em Londres, onde nós temos um showroom, temos um espaço muito bacana, então até fica um convite a todos os brasileiros, que se um dia se aventurarem por esses lados, me mandem uma mensagem, vai ser mais que um prazer tomar um café, igual a gente já teve aqui antes, né, Marcelo? Tive o prazer de te receber. Perfeito. Foi, foi muito bom, muito bacana. E hoje, né, eu estou liderando o time de CIS Engineers para a Europa, então nós temos o escritório também em diversos países aqui na região, como na Suíça, né, na Dinamarca, na Espanha, então esse mesmo contato que vocês têm aí com o Luiz, a gente também proporciona aos nossos clientes aqui na Europa. Ah, bacana, legal. E Luiz, você está aqui no Conscope, quer dizer, você não está na Conscope agora, efetivamente, né, mas você é baseado em São Paulo, é isso? São Paulo, minha base é São Paulo, ali perto, próximo da Berrine. Agora, realmente, agora a gente está quase, um pouco mais de um ano aí sem ir com frequência para o escritório, por causa do Covid, mas assim que isso terminar também, está todo mundo convidado, aí o pessoal, algumas pessoas já conhecem, mas eu sei que tem muita gente aí nova, que não conhece direito a Conscope, toda vez que precisar, pode entrar em contato, conhecer nosso showroom, conhecer nossos produtos, algumas coisas que nós vamos comentar aqui, a gente vai comentar de tecnologia, fazer um bate-papo sobre tecnologia, mas que querem conhecer os produtos que atendem a essas tecnologias, pode ir nos visitar ali em São Paulo. Perfeito. Bom, já temos o pessoal aí conectado, ninguém falou que está com problema de áudio, pelo contrário, o pessoal tem dado um feedback que o áudio e o vídeo estão bons, então vamos começar as apresentações formais e vamos entrar no nosso assunto. Primeiramente, né, as moças, né, Simone Vieira, Europe Systems Engineering Leader da Conscope UK, ela é líder de engenharia de sistemas para a Europa, para soluções corporativas da Conscope. Nessa função, ela é responsável por garantir que parceiros de negócios, consultores e usuários finais sejam atualizados com informações técnicas mais recentes. E nós temos nosso outro convidado, Luiz Domingues, engenheiro, ATD pelo Uptime Institute, Senior System Engineer da Conscope Brasil. Ele é responsável pela engenharia da Conscope no Brasil, tem como uma de suas responsabilidades apoiar os clientes em seus projetos. E Luiz e eu, nós somos membros do COBEI, participamos da comissão de estudos que trata das normas brasileiras de caberamento estruturado, hoje, com sete normas já publicadas. Ok? Então, vamos lá. O assunto hoje é o impacto das redes 5G nas redes, né. Agora, mas por que será que vai ter impacto? Será que vai ter algum impacto? Que características do 5G vão demandar mais banda, mais cabo, mais conectores, ADD data centers e outras coisas que a gente vai comentar aqui durante o dia? O que será que tem de demanda tão grande assim? Quem queria começar falando? Simônia, você primeiro. Ah, não? Tá ótimo, então. Bem, eu vou começar mostrando aqui, né, uma das telas até para dar um pouco de... um pouco de contexto, né. Então, na verdade, o 5G, ele surgiu, né, devido a uma demanda que já se existe no mercado. A gente tem diversos fatores que incluem não somente a parte de pessoas, como e-learning, a parte de gaming, né, a parte de healthcare, a parte de business, né, como um todo, mas também a parte que a gente não pode deixar de dimensionar, que é de máquinas para máquinas, né. Então, hoje a gente está vendo uma grande evolução no M2M, que seria o machine to machine, cerca de 33% dos dispositivos conectados na rede, hoje se comunicam entre eles, né, e essa demanda, a gente vê aí que para 2023, esse número vai chegar a 50% em média de 15 bilhões de dispositivos conectados e conversando entre eles. Então, e é claro, né, todos esses dispositivos, eles estão aí para favorecer e até melhorar a qualidade de vida como indivíduo, como negócios, como eu mencionei agora há pouco. E quando a gente fala de dispositivos, como a gente fala dessa agilidade, a gente precisa ter uma baixíssima latência. E a baixíssima latência, a gente já tem falado ao longo dos últimos cinco, sete anos, e agora está ficando mais crítico, né, do que antes. Eu acho que até o ponto, essas novas situações que a gente tem enfrentado nesse último ano, em especial, tem impulsionado bastante essa demanda para a baixíssima latência. E o 5G, ele vem de encontro com isso, porque a gente está falando de um avanço, fazendo comparação entre o 4G, que era a geração anterior, né, onde nós tínhamos um máximo ali de banda de um gigabit por segundo por usuário. Em 5G, a gente já deu um salto considerável para 10 gigas, né, e a parte também de tempo de resposta, né, porque a latência está relacionada a isso, o tempo de resposta. No 4G, a gente estava falando de 40 microsegundos de tempo de resposta do dispositivo receber aquela informação. No 5G, a gente já está falando de um microsegundo. E essas aplicações de baixíssima latência, como a inteligência artificial, AI, até os carros, né, eu sei que o Luiz vai comentar um pouquinho mais para frente, mas a parte de veículos, né, tudo isso, eles vão gerar a baixíssima latência de no máximo 10 milissegundos. Então, o 5G veio de encontro a essa demanda do mercado, está possibilitando uma largura de banda maior, uma latência menor, e é claro, né, a gente vê o 5G no edge, né, na borda, mas sempre nós temos aí a parte de data center, a parte de fibra, a infraestrutura para suportar essa tecnologia aqui vai ser muito robusta. Você está no mudo, Marcelo. Eu acho que essa é a frase mais ouvida, né, de Deus. É, você está no mudo, seu áudio está desligado. Bom, e a densidade das antenas também, campo, né, vai ser maior também, a gente vai ter células de menor abrangência, né, para conseguir diminuir essa latência, né, e isso vai demandar mais conexões até essas estações base, né. Quer comentar um pouquinho sobre isso, continuar a linha de raciocínio, Luiz? Sim, sim. Na verdade, quando a gente, essa migração, quanto mais você aumenta a frequência, quanto as frequências são mais altas para o 5G, você acaba tendo que diminuir essas distâncias também para atender todo esse raio de dispositivos, o campo, um raio de dispositivos, não só dispositivos, mas você pega dispositivos IoT, como atender as demandas, por exemplo, de smartphone. Então, a gente está lembrando, esses dias, o primeiro smartphone, o iPhone que teve, foi lá em 2007, se eu não me engano. Então, de lá para cá, houve uma explosão de smartphone no mercado, e hoje a gente está falando muito da parte de vídeos, então, hoje, fazer streaming de vídeo é algo comum, desde você assistir uma empresa que faz isso, um filme, uma série, ou até mesmo porque nós estamos fazendo aqui um webinar, ou um WhatsApp, assistindo imagens. Então, o próprio smartphone já vai demandar isso, aí, como a Simone falou, bem disse sobre a parte do IoT, que vai ser, não tem jeito, vai ser uma explosão, desde machine to machine, machine learning, vou falar um pouquinho de algumas coisas que têm impacto de realidade virtual, realidade aumentada. Então, tudo isso acaba acontecendo. E para isso, você precisa ter uma densidade menor, uma densidade maior, uma quantidade maior de antenas para atender essa demanda. Então, para atender essas antenas que estarão distribuídas tanto na cidade quanto mais afastadas no campo, a gente tem que lembrar, aqui no Brasil, a gente tem uma estrutura continental, então, a gente tem que atender todo o país com qualidade, porque não estamos falando somente da cidade como ter carro no futuro muito próximo, a gente está falando de carros autônomos, autônomos, que tem que ter uma resposta rápida para isso. Tudo bem que grande parte do processamento está dentro do carro, dentro do veículo, mas ter a comunicação com as antenas também, e o volume, isso que ele vai entregar vai ser muito importante. Nós temos que lembrar que a gente vai ter escolas, vamos ter, com necessidade de atendimento de 5G, para atender as necessidades de estudo das crianças ou dos estudantes, os hospitais entrando muito forte também, com a necessidade de volume de IoT para atender, melhorar a experiência com os pacientes, estamos falando da indústria, que precisa entregar, principalmente algumas, a gente está falando de indústria 4.0 já, há uns 8 anos, já há uns 7, 8 anos, então, a gente sabe que a indústria precisa, não vai precisar, ela precisa de melhorar as suas características de sensores, de informação mais precisa, de localização, melhorar a sua rede de distribuição, produção e distribuição, então, tudo isso tem impacto no 5G, e eu preciso ter um volume de antena para atender toda essa demanda, e com isso vem toda a infra, então, a gente fala muito da infra dentro do data center, que essas antenas, essas antenas bases de 5G vão ter seus processamentos, o processamento local, então, vai demandar de uma estrutura de um pequeno data center, e mesmo assim, os data centers centralizados, também vão ter um volume muito grande de informação para processar, de tudo aquilo que esses pequenos data centers, a gente chama, pequenos não, na verdade, esses data centers, que hoje o mercado chama muito, que estamos chamando de data center edge, vão ter também que processar as informações quando subirmos os data centers centralizados, então, tudo isso vai demandar muito a infraestrutura, Marcelo. Isso, a gente, a Simone, você comentou sobre o M2M, machine to machine, é só para esclarecer um ponto aqui, às vezes a pessoa não entende muito bem o que está acontecendo ali, um sensor ali de presença, que fica mandando uns bits, está aberto, está fechado, tem gente, não tem gente, daí as pessoas pensam, puxa, mas isso é um bitzinho que vem, que vai, é pouca informação comparado com o streaming, só que tem um detalhe, esse sensorzinho, ele vai ficar 24 horas por dia fazendo isso, ele não dorme, não descansa, ele fica 24 horas por dia, blip, 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 está aberto, está fechado, a temperatura é essa, está acontecendo isso, e não tem um só, você vai colocar um enxame desses sensores aí, em todos os lugares, nos edifícios inteligentes, nas indústrias, nas ruas, por falar em ruas, inclusive até, eu estava vendo um slide, acho que da Simone, sobre os postes inteligentes, o poste passa a ser um ponto de acesso de serviços públicos aí, com câmeras, com um monte de coisa, não sei se você quer mostrar isso aí agora, que é uma coisa que você não tem ainda no Brasil, mas quando isso aqui chegar, vai ser uma coisa muito legal. Não, com certeza, então aqui a gente tem alguns exemplos, o que a gente não gostaria, igual você comentou, a parte de Smart Cities, isso, até voltando aqui, o slide, esse daqui também, a parte de Smart Cities já é uma realidade, a gente tem aqui o projeto que chama Smart London, por exemplo, e o IoT Strategy em Nova York, onde ele já tem um roadmap, ali um projeto, que já está acontecendo aqui, enquanto a gente está conversando, isso aí já está caminhando, onde nós vamos contar com sensores e protocolos, como LoRa, que é Long Range, sensores para IoT, como também Zigbee, na área, na parte de Lockers, na parte de TemosTato, TemosTato, então, tudo isso na parte, todo esse plano de Smart Cities já está acontecendo, e como você disse, né, Marcelo, é uma realidade que se ainda não está presente, está próximo a acontecer. E a ideia é você contar, porque como o Luiz comentou, né, o 5G, o range de alcance vai ser menor, devido a frequência ser mais alta, né, e essa demanda toda aí, de você ter uma baixa latência. Então, a gente tem que aproveitar o espaço e a infraestrutura que tem aí disponível no mercado, né, e algo que já começou como projeto piloto aqui, em algumas cidades da Europa, em Nova Iorque, é o SmartPol, né, então, aqui no SmartPol, a gente vai contar o quê? Como antena 5G, né, nós temos também a parte de Wi-Fi, então, essa imagem aqui, muita gente já deve ter visto essa cabine telegrama, telefone, que é um dos símbolos aqui da Inglaterra, né, então, o que a gente está aproveitando, é, muitas pessoas já não usam mais, né, o orelhão, mas a internet, sim, né, até falam que é a, é, the for futility, né, então, tem ali a parte de água, gás, energia e internet, né, então, a gente está aproveitando esses espaços, essas infraestruturas, para fazer o deployed, né, para ter ali a instalação do Wi-Fi, do 5G, então, aqui a gente está tendo essas parcerias, né, onde a gente já está instalando Wi-Fi, Wi-Fi 6, né, que já, já foi aprovado até pelas legislações locais, e com isso, a parte também de 5G, no SmartPol, aqui a gente já vem em alguns lugares, a parte também de termos status, câmeras, a parte de segurança, né, a parte de comunicação também, de tráfego, isso estaria, né, tudo interligado, um outro projeto bem bacana também, que a gente está vendo, né, sendo instalado lá em Nova York, é a parte de comunicação do lixo, até, sabe, quando está muito cheio, eles têm o chipset da Laura, que envia mensagem, né, dizendo lá para a prefeitura, olha, já essa área aqui, a parte de lixo, já está quase cheia, já está na hora da coleta, então, isso traz muita economia também, qualidade de vida para as pessoas, né, para os cidadãos, aqui em Londres, eu sei também que está acontecendo no Brasil, né, na Europa, em todos os lugares, é a parte dos carros elétricos, né, então, até 2035, é o timing para ter carros 100% elétricos, até a parte do híbrido está em discussão, mas até para ajudar com a parte de emissões, né, de carbono, então, a ideia é aproveitar também, os postes, né, esses smart poles, e ter a parte de você conseguir ali abastecer, né, carregar o seu veículo, e isso seria, você usaria ali o seu contactless, né, o seu celular para fazer o pagamento dessa carga, então, tem muita coisa acontecendo, mas acho que a gente está vendo só o pico ali, né, do iceberg, tem muita coisa ainda que a gente vai ver para os próximos anos. Então, quer dizer que eu tenho que interligar todos os, outras estações base 5G, e mais postes, né, na rede, né, os postes talvez se comuniquem com Wi-Fi, LoRa, ou alguma outra coisa, mas às vezes pode ser fibra também, né, então, você vai ter um monte de estação base, a gente sabe, a gente viu aí que a densidade de antenas para o 5G é bem maior que o 4G, para ter menos latência, para ter mais velocidade, tem mais links de fibra ótica voltando para a central, o backhaul, e além dos postes, das smart cities, e tudo isso a gente atende com os cabos comuns, que a gente tinha há 20 anos atrás, 10 anos atrás, será que vai dar, ou será que eu tenho que ter uma tecnologia diferente de cabos para atender essa demanda? Será que vai conseguir com os cabos antigos? Acho que não, né, temos que aumentar essa densidade, né, uma tecnologia um pouco mais nova, inclusive de conectores, etc. O que está surgindo nessa Seara? Tem bastante coisa surgindo, já acontece, mas só fazer um comentário antes, dois comentários, um de brincadeira, falar que ela precisa desse sensor para colocar no lixo de casa aqui, para avisar quando ele está cheio também. Aqui é automático, quando começa a cair o lixo assim, visualmente a gente vê que já está cheio, né, Outra coisa interessante, lembrar bem, pessoal, isso mais para o pessoal que está participando, Marcelo, que é bom entender, que às vezes fica com aquele conceito que no Brasil, a gente sabe que no Brasil tem suas dificuldades, a gente sabe que agora, que a gente conseguiu falar aí de fazer os leilões aí do 5G, algumas coisas acontecendo, então nós temos nossas características brasileiras, mas lembrando que a gente não demora muito quando acontece algo como a Simone falou na Europa, para acontecer aqui no Brasil, então a gente vai usar nossas infraestruturas existentes, por exemplo, então é claro que com certeza a gente vai começar a falar de postos inteligentes aqui, mas a gente está falando que a gente tem um monte de caixas distribuídas, essas caixas serão utilizadas também, essas caixas de telefonia, essas caixas que hoje já tem fibra, já tem menos telefonia e mais fibra, então tudo isso vai ser utilizado, como vai ser e quando vai ser, ainda tem alguns estudos para isso aqui no Brasil, mas podem ter certeza que tem bastante gente aí inteligente, o próprio Ministério da Infraestrutura está pensando em como fazer isso, o Ministério de Telecomunicações pensando em como fazer isso também, a própria Anatel envolvida, então tem bastante gente envolvida em saber como melhorar a infraestrutura para a implantação do 5G, então não se preocupe, mesmo que todo mundo fala que tudo vai ser demorado, não se preocupe daqui a pouco isso está acontecendo, a mesma coisa que a Simone falou lá em 2035 dos carros elétricos na Europa, temos legislação falando disso aqui no Brasil também, a gente tem data aqui para que os carros sejam totalmente elétricos aqui, a gente pare de produzir carros, fugiu o nome, combustível fóssil, combustível fóssil, então utilizar outro tipo de combustível, principalmente os carros elétricos, então a gente tem data para isso aqui também, então se tem data, se tem uma legislação colocando um tempo, você pode ter certeza que tem bastante gente trabalhando para ajudar a implantar essas novas tecnologias, com relação à infra, cara, tem muita coisa acontecendo, desde, por exemplo, se a gente for falar de uma estação de rádio base para instalação de 5G, existe perspectiva de você ter mais de 200, mais de 400 fibras em um ambiente como esse, então a gente está falando de cabos de alta formação, para vocês terem uma ideia, a gente já mandou o requisito no início desse ano, o requisito para a Anatel de como fazer, como testar ele para poder liberar o fornecimento dos cabos de alta formação no Brasil, então a gente fala de cabos aí com 3.500 fibras, cabos externos, com 3.500 fibras com 3,5 centímetros de diâmetro, então realmente é com ultra alta densidade de fibra, para otimizar melhor a infraestrutura, ter uma facilidade de infraestrutura, e entregar o maior número de fibra para atender essas demandas que vão ser necessárias, isso a gente está falando principalmente de borda, de instalação em borda. Quando a gente entra para dentro do data center, lembrando que a gente falou, todo esse volume de informação vai ser processado num data center mais próximo do usuário, para diminuir latência, melhorar a experiência do usuário, a gente tem que lembrando que a gente tem que fazer isso, entregar com maior segurança, maior volume de dados, e com baixíssima latência, porque hoje a gente já somos exigentes, imagina essa nova geração que já nasce com o smartphone no braço, faz parte da mão, você pega os nossos filhos, já é tudo assim, nosso sobrinho, ou seja, dois anos de idade, três anos de idade, já está com um dispositivo na mão, então eles vão ser mais exigentes do que nós somos. Então, ter essa demanda, esse processamento, também dentro desse data center de borda, dentro desses locais mais próximos do usuário, vai ser importante, então novas tecnologias, então a gente está falando aí, já tem normalizado aí no mundo 400 giga, então tudo bem que a gente está começando a falar de 400 giga esse ano, porque foi normalizado, e mais para o próximo, para 2022, a gente está falando de uma crescente de utilização de portas, com essa velocidade, já tem grupo de estudo há algum tempo, já falando de 800 giga, então, esses data centers terão que ser preparados, para atender essa demanda, e lembrando mais uma vez, tudo isso vai para um data center, tudo isso não, boa parte disso vai subir para um data center centralizado, que também vão ter que estar preparados, para ajudar nesse processamento, então é um caminho de infraestrutura com novos produtos, a gente está falando de ultra alta densidade, então, se a gente está falando de um espaço menor para processamento, a gente precisa ter uma otimização mais eficiente desse ambiente, então a gente está falando de ultra alta densidade, a gente tem que ter, para o gestor disso tudo, ele tem que ter capacidade de gestão, então, novos softwares, novas estruturas desenhadas, para melhorar o gerenciamento remoto disso tudo, então, a gente começa a falar de uma maneira diferente, de lidar com infraestrutura no país, para atender essas demandas aí, que o 5G vai trazer para todos nós. Bom, você comentou aí vários assuntos, que eu queria depois aprofundar mais, o Edge Data Center, 400, 800 giga, mas, só para esgotar um pouquinho os assuntos que a gente já está tratando, até tem uma pergunta aqui do Sidney, que já vou fazer, mas não podemos esquecer que nessa questão do 5G, mais velocidade, menos latência, smartphone na rua, ninguém vai querer, durante uma mobilidade, seja em carro, seja em trem, seja em ônibus, assistindo um filme, passando de uma antena para a antena, para cair a transmissão, você quer continuidade, você quer o roaming ainda, de tudo isso, você quer que tudo esteja interligado, e que haja uma comunicação lá atrás, que continue mantendo o seu streaming, funcionando naquela velocidade, naquela latência, e você ir lá no trem a 80 por hora, ou no carro, sei lá, na estrada, ou na marginal, então isso demanda muito mais ainda capacidade. Antes de a gente continuar aqui no 5G, o Sidney da Black Box, aqui de São Paulo, pergunta, com referência a consumo energético, como é que se comportará o 5G, e qual o impacto energético na infraestrutura existente? Vocês têm alguma dica sobre essa questão da eficiência energética? Então, se a gente for falar do, assim, quando a gente fala lá dos postos inteligentes, atendendo a demanda das antenas em si, hoje, a gente fala até de soluções, onde a gente, com o Scopio já há algum tempo, está falando sobre isso, que são as fibras energizadas, por exemplo, que você consegue concentrar a alimentação dessas antenas, ou a alimentação desses dispositivos que vão fazer parte dessa solução, mais centralizada. Então, você pode colocar um... 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 um ejetor, né, um dispositivo dentro de uma caixa, ou dentro de um ambiente mais centralizado, um pequeno data center, e levar essa alimentação junto com a fibra ótica, que a gente chama lá dos nossos cabos ópticos energizados, por exemplo. E dentro dos data centers, quando a gente leva isso para dentro dos data centers, sim, a gente tem que ter uma característica, aí, a gente fala isso há algum tempo, de... de eficiência energética, porque, então, novos equipamentos que consigam ter... um... fazer o mesmo nível de processamento e consuma menos energias, dispositivos... próprios dispositivos no-break, que vai alimentar... perdão, os UPSs que vão alimentar esses equipamentos também de auto-eficiência, sistemas de climatização para atender, porque, lembrando, isso vai estar espalhado no país inteiro, então, sistemas de climatização para atender toda essa demanda também, que contenha um baixo consumo de energia, justamente para não ter grandes impactos na nossa malha elétrica e manter a eficiência. Então, sim, todos esses dispositivos, quando a gente fala disso, vai ter um volume muito grande de consumo de energia por causa dessa quantidade de equipamentos, mas todo mundo, quando vai desenhar algo, os grandes projetistas hoje que estão desenhando algo para isso, pensam nisso tudo, como fazer isso de maneira mais eficiente, porque como a gente faz isso de maneira mais eficiente, pensando sempre na sustentabilidade, pensando no meio ambiente e pensando, claro, num gasto menor no final do mês em cima de energia. Simone, quer complementar alguma coisa? Não, com certeza, porque essa é uma excelente pergunta, tá, que a gente vê a demanda cada vez maior por questões de energia, então até a parte de a rede, a malha elétrica, na maioria das cidades, das grandes metrópoles, elas já estão, vamos dizer assim, visibilizando, assim, vendo adiante um desafio, né, em poder continuar com esse abastecimento, então esse é um grande, a parte de um grande impulsionador de energias renováveis, né, então aqui, por exemplo, posso falar, né, no Reino Unido, a gente está consumindo cerca de 30% de gás, né, mas 25% já conta com energia eólica, né, então, a parte também de explorar diferentes, né, modos de se ter acesso a essa energia também faz parte da pauta nas maiores discussões do dia a dia, e até quando a gente conversa com os grandes MTDCs, colocations, né, é um dos pontos que eles levam em consideração quando vai se considerar, quando vai, né, definir a construção de um novo data center também, né, então, onde você tem uma malha, essa disponibilidade de energia maior. Mas, a local que você coloca o data center realmente é importante, eu acho que na Inglaterra também se tem mais oportunidades aí de um free cooling, na hora de você instalar um data center, né, pelo próprio clima ser um pouco mais frio, eu acho que tem mais oportunidades nesse sentido. Mas, eu acho que não vamos entrar muito nessa senhora, que o objetivo hoje não é falar de data center, é falar mais da infraestrutura como um todo, né, então, eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que o Luiz estava comentando dos cabos de 3.500 fibras, que você consegue colocar um duto de menos de 2 polegadas, e tem alguma mágica ali, porque isso me lembra daqueles cabos de telefonia de 3.000 pares que você via na rua, que o cara ficava maluco quando abria que queria fazer emenda disso daí, há dias para fazer emenda, não é assim, né, você tem uma tecnologia aí, seja de o acrilato mais fino, não é 250 microns mais, fitas maleáveis, como é que é isso? Quer falar, Simone? Opa, sempre! Sempre! Quando eu falo da parte de infraestrutura, eu fico... Vou você falar um pouquinho sobre isso, isso é legal, isso é bacana, isso é assunto. Com certeza, só para dar, exatamente, né, Marcelo, a gente está transicionando de 250 microns para 200 microns, e só para dar uma ideia de densidade, de tamanho, né, o mesmo cabo que a gente consegue acomodar 1.700 fibras, tem o mesmo diâmetro de um de 70 fibras. esse tipo de cabo que a gente chama de rollable ribbon, né, que é você ter a quantidade de fibras em massa, e até também a parte de fusão, então você comentou, né, imagina, mas 1.700 fibras, quanto tempo vai se levar para fazer a fusão de cada uma dessas, né, desses filamentos? No caso, vem como se fossem fitas, né, em fitas de 12, onde você consegue fazer a fusão em massa, então ao invés de uma fibra por cada vez, você faz 12 vezes, né, 12 fibras ao mesmo tempo, com possibilidade de conectores MPO. E ainda, só um pouquinho para a parte de conectores, porque a gente está falando da densidade do cabo, mas como que vai ficar isso, né, na parte de conexão? E a gente está vendo algumas vertentes aí, né, uma é em relação ao Very Small Form Factor Conector, né, o VSFF, onde você vai ter ali o ferrolho, né, o ferrolho de 1.25 microns, isso quer dizer três vezes mais densidade do que o LC, comparando com o LC, com o conector LC, né, e por parte do MPO, foi aprovado até pela TIAA, né, 601, é a 604, tracinho 18, é o MPO 16, que é para possibilitar aí o 400 gigas, o Short Reach 8, SR8, transceivers, ou SR16. Então, você vai começar a ter a possibilidade de conectores menores, na parte de MPO 16 e 32, para você ter ali um, vamos dizer assim, um gerenciamento, a parte de instalação, muito mais fácil, muito mais rápida também, e o mais importante, né, é prova do futuro, future proof. então, 16, 32, VSFF, baixa latência, é muito mais fácil para você gerenciar e, assim, manter, né, de uma forma bonita de se ver, né, bem instalada, porque às vezes a gente vê cada coisa, mas, eu tenho ali esperanças que essas novas tecnologias vão facilitar o nosso dia a dia, até para acomodar, né, os 400, 800 gigas. Eu estou complementando o que a Simone falou, Marcelo, e até deixar o pessoal inteirado, essa parte do cabo do Rollable Ribbon, ele também não é, assim, algo que vai acontecer só daqui a muitos anos, já temos instalações disso no Brasil, as caixas de emenda, então todos os acessórios têm que ser adaptados para isso também, então as caixas de emenda, né, as caixas que estão sendo utilizando nesse projeto, são todas as caixas que a Conscope está fornecendo, então já temos instalação no Brasil desse tipo de solução, então não é nada assim, vai acontecer só daqui a muitos anos, já temos isso no Brasil acontecendo, não é futuro, é hoje, não, é um cabo de instalação aí de backbone e está sendo utilizado já os produtos para esse tipo de solução, então se preparem, tem muita coisa vindo aí, e lembrando, quando a gente falar vai ser algo que vai acontecer no futuro, para o nosso mundo futuro, mês que vem. Mês que vem, exatamente, isso leva diretamente à pergunta de Felipe Oliveira, da empresa Notori, de Viçosa, em Minas Gerais, quais as oportunidades de negócio aparecerão no segmento da infraestrutura com a vinda do 5G no Brasil, o que temos que ficar atento? e acho que já está dando a dica, né? Essa tecnologia já está aqui, né? Pessoal, aprendam, se atualizem, tem vários, esse bate-papo que a gente está fazendo com o Marcelo aqui, mas tem outras, outros locais para vocês buscarem informação, o próprio Aconscope, se entrar no site da Aconscope, vocês vão achar um mundo de informação sobre esses assuntos lá, então, por quê? Porque, como tudo, desde que eu, a Simone e o Marcelo falamos desde o início, todos esses ambientes são ambientes de oportunidades e de infraestrutura, então, a gente está falando de cidades inteligentes que a Simone mostrou bacana lá, o posto inteligente, então, tem que ter uma malha, tem que ter uma estrutura desenhada, então, vai ter muita infra e essa infra na ponta, essa infra no Edge, a infra dentro do data center, então, se a gente está falando de construção de vários data centers no país para atender toda essa demanda, então, tem várias oportunidades de infraestrutura sendo desenhadas para esses pequenos data centers, nem sempre são tão pequenos assim, eu estou falando pequeno, mas, comparado com os centralizados, mas, nem sempre eles são tão pequenos assim, você tem, para quem está mais afastado, você tem oportunidade no campo, que eu vou até mostrar uma imagem aqui para vocês, deixa eu compartilhar, então, eu vou só mostrar essa aqui, que bacana, que tem mais oportunidades, então, a gente está falando aí do campo, então, quem está no Brasil, que a gente fala que o nosso agronegócio é um negócio sensacional aqui, então, cada vez mais necessidade no campo também, então, eu li esses dias a notícia que a gente conseguiu instalar a primeira antena 5G no campo, em Rondonópolis, no Mato Grosso, para atender essas demandas, a gente está falando de um drone, de um sensor no campo, esses caras vão demandar 5G para ter as informações em um processamento local, então, isso que a gente falou, tem um data center próximo da antena para isso, a gente está falando da indústria, que a gente tem a indústria espalhada em todo o país, então, para atender as indústrias, então, vai ter infraestrutura, a própria indústria vai ter que se preparar para isso também, para essas necessidades, o ambiente de healthcare na área de saúde, a própria educação, escolas mudando a sua estrutura e como se preparar para isso, então, olha quantas oportunidades nós temos de negócio no país para atender as demandas do 5G, então, é ficar atento a isso, saber aonde buscar essas oportunidades. Perfeito. Vamos explorar um pouquinho mais agora o que foi comentado já duas vezes rapidamente, 400G já é a realidade? Já tem data centers colocando 400GB Ethernet? Sim, tem, tem já data centers buscando isso, principalmente os hyperscales, então, já estão buscando isso, incluindo o Brasil. A quantidade ainda é pequena, então, a demanda ainda é pequena, porque ainda é uma, apesar de ter a normalização já ser algo não tão novo assim, mas, a demanda ainda é pequena, então, vai ter uma crescente disso ao longo dos próximos anos aí, mas, pessoal, tem demanda, então, se tem demanda vai acontecer. Isso aí eu estou falando de Brasil, é legal ver a visão da Simone aí de como está acontecendo lá na Europa. Com certeza, Luiz. Hoje, eu diria que 80% dos projetos data centers aqui já estão começando com 100GB, então, nós já temos conexões de 100GB, e o próximo passo, né, nessa, se a gente colocar aí nessa trilha, né, de desenvolvimento, seria os 400GB, e com isso 800GB. Então, uma parte que é, um ponto que é sempre levantado nas discussões de projetos, é a compatibilidade em relação às tecnologias anteriores, e essas que estão por vir, né, então, por isso que é sempre muito importante ficar atento às normativas, né, a Conscope, como, né, também o Marcelo, no caso vocês locais, como na Internacional, a gente está sempre fazendo parte dessas normativas, escrevendo, em acordo com a I3E da parte de equipamentos também, para, para, né, vamos assim, colocar essa compatibilidade, sempre ter isso como o ponto principal, né, então, não importa o caminho, se é monomodo, se é multimodo, o importante é você ter bem claro quais são os passos necessários, se você precisar migrar hoje de 100 para 400 e no futuro para 800 gigas. Deixa eu pegar um detalhe que a Simone falou muito bem de padronização. Pessoal, a gente está falando de velocidades que antes a gente nem imaginava, se pegar uns 10 anos, a gente achava até que isso era impossível, que a gente nem teria necessidade disso. A gente começou, o próprio mundo começou a mostrar que não é bem assim, que a gente sempre tem necessidade de mais velocidades. Então, ter um fabricante do lado de vocês que consiga manter uma qualidade, manter a padronização, baixa perda pessoal, então, o orçamento ótico que a gente faz quando está desenvolvendo um projeto de fibra ótica tem que ser levado em conta porque senão não vai funcionar, então, você vai ter problema no futuro. Então, sempre pensar nisso, ter alguém do seu lado que consiga te ajudar a prever os 100 gigas, como a Simone falou, que hoje já é algo, já se tornou algo normal, e prever uma infraestrutura para o futuro, que tenha essa padronização consiga te atender no futuro também. Então, ter um fabricante ao seu lado que consiga fazer isso, que você consiga colocar você como um gestor ou um projetista de data center, que no final do dia você consiga colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, hoje é primordial, deixou de ser algo somente importante. se você não tiver isso, você corre um grande risco de ter problema. Inclusive, esse é o papel principal de vocês dois, Luiz e Simone, em frente ao Conscope, os clientes, projetistas, quem vai implantar toda essa tecnologia, não está no dia a dia, às vezes, sabendo tudo que tem de novidade. Vocês, como fabricantes, vocês sabem o que está acontecendo, inclusive nas normas, como vocês comentaram, sabem o que vai acontecer, o que vai sair de norma, o que vai sair de velocidade nova daqui para frente. 800 giga está sendo empurrado pelos grandes data centers e a próxima estão pensando em 1.6 teras, mas tem gente já falando que 1.6 teras vai ser chegar atrasado porque vai quebrar um pouco o ritmo de aumento de velocidades, que sempre é vezes 10, vezes 10 a cada 5 anos e agora não vai ser vezes 10, está dobrando. Então, a gente acha que está indo muito rápido a velocidade, mas não está. Então, a gente tem que ficar sempre ligado nessas novidades. Por isso que a gente faz esses bate-papos aqui mais ágeis para informar o pessoal que, inclusive, não tem tempo de, às vezes, fazer um curso de dia inteiro, de várias horas, tem que se atualizar em vídeos curtos de alguns minutos e a gente tentar ajudar nesse sentido. Voltando um pouquinho para o Ed, já está chegando ao final da nossa live, a gente não pode passar das 10 porque todos aí têm compromisso já. Simone, que hora aí? Já é duas da tarde, quase, é isso? Quase duas horas, Marcelo, é isso mesmo. Já almoçou? Planejo. Então tá bom, então já vamos chegando ao final, mas vamos voltar só um pouquinho sobre o Ed, falar um pouquinho. O Ed tem desafios novos, por exemplo, se você colocar um Ed num chão de fábrica, por exemplo, você vai ter que ter lá o ar-condicionado, vai ter porta selada, porque tem muita poeira, muita sujeira, mas e como é que fica quando a gente vai fazer a manutenção, tem que colocar um servidor novo lá dentro, fazer um, colocar um patch novo, abre a porta, e o que acontece com a temperatura, com a umidade, com poeira, vai entrar de uma vez lá no Ed Data Center, então a gente tem uma série de desafios, o próprio Ed Data Center é um desafio em si, então não é somente colocar um hack no chão de fábrica, tem que ter uma preocupação em ter módulos apropriados para evitar o ingresso de contaminantes, manter pressão positiva para quando você abrir a porta não entrar contaminantes ali do chão de fábrica, ou então embaixo de uma estação rádio base, uma estação base de 5G, que vai ter espalhado pelas cidades, espalhado em áreas rurais, como é que vai ser o ambiente no entorno disso, né? Querem comentar um pouquinho? Não necessariamente nessa linha, mas no Ed Data Center em si, se tem alguma coisa que a gente pode explorar um pouquinho antes da gente mudar de assunto? Não, com certeza. Ele não avisou no Brasil depois. Não, eu acredito que isso se aplica a todos, porque até um ponto interessante, né? Quando eu me mudei aqui para a Europa, eu fiquei, nossa, será que vai ser diferente? Mas, olha, tem muito mais similaridade do que diferenças, né? A gente não está tão distante, assim, Brasil, Europa, muitas das coisas, 90% se aplicam, né? Boas práticas em infraestrutura, é bem-vindo em todos os lugares. Mas, Marcelo, como você comentou, esse é um ponto crucial, porque a gente está mudando um pouquinho a área onde vai ser instalado, né? Onde a gente fala de grandes data centers, como você falou, que até a micropoeira ali, ela é detectada, a gente tem todo o cuidado para se manter o mais limpo possível, e a gente está falando de meio ambientes que são externos, né? Estão suscetíveis a chuva, vento, então, até um exemplo que eu tenho, a gente está num projeto agora que é com a parte de metrô, né? E vai ser essa parte de comunicação tudo em fibra, como vocês podem imaginar. E essa migração para os 100 gigas, eles estão migrando para conectores MPO para ser plug and play rápido, instalação rápida, mas aí veio essa pergunta, vai ficar num túnel, está suscetível a vários fatores externos, como que a gente endereça isso, né? E por parte de infra, um ponto que é importante é você ter o selamento adequado dessas caixas, né, de fusão, dessas caixas de fibra ótica, então, mesmo se você tem ali uma primeira proteção onde não vai ter chuva diretamente, mas vai ter pó, ou às vezes até chuva mesmo, você, procurar um selamento com IP, um IP67, por exemplo, altas temperaturas também, ou baixas, né, então, aí no Brasil eu ficava sempre muito preocupada em relação à proteção contra a água, temperaturas altas, aqui aquela questão de menos 10, menos 40, é colocado na pauta, então, todos esses fatores têm que ser levados em consideração e não, vamos dizer assim, não subestime, tá, você tem que estar preparado, ainda mais no ambiente externo, para as piores situações que possam acontecer, né, porque imagina todos esses dispositivos contando naquela infraestrutura, precisa ser uma infraestrutura robusta, infelizmente, tem que estar contado ali com a resiliência e a prova de falhas, né, então, esse é o ponto que nós temos aqui, Marcelo, essa parte de você estar preparado, né, aos eventos naturais, é crucial. Aqui no Brasil, Marcelo, como a Simone falou, não tem muita diferença, um pouquinho de diferença de temperatura, que aqui é um pouquinho mais quente, mas lembrando que a gente tem regiões aqui mais adversas possíveis, desde uma cidade que você tem um tipo de risco, por exemplo, até poluição é um risco aqui, por exemplo, em São Paulo, como em outros locais que você tem outros tipos de contaminantes, então, se você está falando de construir um data center próximo ao campo, num local onde você tem lavoura, você tem outros tipos de contaminantes nesses ambientes. Então, como a Simone falou, você ter um projeto aí de, prevendo que você vai diminuir o ingresso desses contaminantes dentro do seu ambiente, isso não só no data center, no data center ed, mas nos dispositivos que estão na ponta também, uma caixa que vai de IP 44, IP 67, depende do seu ambiente ou dentro da indústria, que você também tem que prever isso, prever climatização, energia, energia renovável ou qualquer outro tipo de energia para garantir redundância desses ambientes, como garantir que o dispositivo vai estar sempre uma antena ou o próprio data center vai estar sempre operante. Então, tem que tomar esses cuidados porque vamos ter uma, na construção de um data center ed, a gente vai ter mais diversos tipos de data center ed, então, desde um data center que vai estar dentro de um ambiente fechado, de uma sala, de um prédio que o cara vai construir uma sala e vai estar ali dentro dessa sala, até um container que vai estar colocado lá no meio de qualquer ambiente porque é o mais próximo, o mais rápido de ser implantado para determinados locais, então, a gente tem que prever isso, essa infraestrutura e tanto estrutura de arquitetura ou até a parte de cabeamento, então, como ter um cabeamento que eu coloque em menos risco o contaminante, como a Simone falou, ter um sistema plug and play que eu vou limpar, vou conectar e não mexo mais ali e ser rápido, de acesso rápido, então, faço toda a manutenção e operação desse data center de maneira muito mais rápida para entregar e evitar contaminantes, então, assim, tem bastante desafios e não é fácil, projeto mal elaborado vai trazer problemas para o cliente, então, tem que pensar com calma nesses projetos e, então, sim, a gente tem que ter esses cuidados com infraestrutura, com o Ed Data Center. E como o Luciano Oliveira comenta aqui, Londres, Londres e Inglaterra tem que se preocupar com temperaturas negativas, mas ele comenta que no sul do Brasil também chega a menos 1, a menos 4 graus e no verão chega a 40, então, é a união das duas coisas, tem que se preocupar nos dois extremos praticamente. Temos mais algumas perguntas aqui, aí a gente já vai fechando aqui, enquanto eles responderem, eu vou colocar no chat o link para esse e-book da Conscope sobre tendências para data centers 2021, para vocês baixarem, é um link do Dropbox, mas eu vou deixar depois os contatos do Simone e Luiz aqui também na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato, mas as perguntas que chegaram aqui nós temos algumas, e Matheus Rodrigues, colega de vocês aí da Conscope Brasil, quais os próximos passos para o ambiente de data center em termos de perdas e atenuação? Será que essas velocidades mais altas aí vão requerer? Você comentou alguma coisinha, né? Sim. Então, quanto você tem mais tecnologias e maiores velocidades, normalmente o cuidado com perdas são maiores também. Então, ter, por exemplo, você não pode só ter um produto que fale, olha, eu atendo a norma. Nós sabemos bem que a norma, ela te dá um range maior de perdas aí, até para atender todas as necessidades que nós temos em uma infraestrutura, em um canal óptico, por exemplo. Então, você tem que se atentar no que você precisa de hoje, no futuro, de velocidade. Então, atender no power budget para esses novos transceivers que estão entrando, essas QSFPs que estão entrando. Então, desenhar uma solução com a menor perda possível é você colocar a sua estrutura, eu não gosto muito desse termo, mas é, como se fala, é uma prova de futuro. Então, você colocar a sua infraestrutura para atender as próximas demandas. Então, ter módulos com ultra baixa perda aí, com perdas bem menores do que a norma pede. Então, pensar em cabos óticos que realmente te atendam com perdas menores do que a norma pede também. Então, isso você vai montando um orçamento, vai montando uma perda ideal para o tipo de solução que você pretende ter hoje e no futuro. Então, isso é, num projeto, tem que ser considerado sim, isso é muito importante. Sim. E até, complementando um pouquinho aí, né, Luiz, só para deixar também uma dica, né, para quando você está considerando um projeto, um novo data center, ou até um refresh do que você já tem, é ficar atento a perdas máximas, tá? Não leve em consideração a perda média, porque a gente tem que sempre considerar o momento, né, a parte mais crítica. Então, a perda média pode te deixar na mão numa migração para velocidades mais altas. Um outro ponto também que está sendo bastante discutido aí nos cometês é a parte não somente perda, porque quando a gente está falando de 400 gigas, 800 gigas, a gente também precisa considerar muito a parte de reflectância, que até então era um assunto bem, bem comentado na fibra monomodo, né, mas como a gente já está falando na possibilidade de MPO para multimodo para essas altas velocidades, um grande exemplo é MPO de 16 que vai vir APC, né, para melhorar não somente a perda, mas também a reflectância nessas altas velocidades. Então, duas dicas aí, perda máxima nos data sheets, números, preto no branco, e também agora se atentar nessa parte de conectores desangulados, porque isso, né, é só para sustentar aí as altas velocidades e as baixas reflectâncias. Bacana, então novidade aí, a APC chega finalmente ao multimodo agora para baixar a reflectância. É, muito legal. Bom, chegamos aí ao final, praticamente uma hora de live, queria agradecer aos nossos convidados, Simone, Luiz, muito obrigado por dedicar aí uma hora aí do dia atarefado de vocês aí na Europa, aqui em São Paulo, para conversar com todo mundo aqui, esclarecer dúvidas, falar um pouquinho do 5G, que está todo mundo aí ansioso para saber o que vai acontecer, que tecnologias estão chegando, não só para o 5G, mas nos data centers. Lembrando que eu coloquei aqui no chat um link para o e-book da Conscope sobre as tendências para 2021 para data centers, e também lembrando que já temos marcado a nossa próxima live aí, o Luiz e o Richard da Fluke vão estar aí na live do dia 27 às 16 horas, falando sobre o MPTL, sobre a conexão aí do RJ Macho, famoso crimpau RJ Macho ali na estação do cliente, será que agora pode mesmo? Vamos ver como é que se faz isso, da maneira correta, qual a utilização disso e como é que a gente testa isso, como é que certifica isso. Então essa é a nossa próxima live, mas vocês vão receber comunicados aí. Mais uma vez, agradeço, né, se quiserem dar as suas palavrinhas finais aqui para a gente, só lembrando, o Alex Corneta mandou um salve para todos nós aqui. E é isso aí, Simone, Luiz. Olha, Marcelo, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, né, a gente poder participar aqui, ter esse bate-papo, essa hora passou super rápida, e bem, as portas estão abertas, sempre que você, né, precisar ou sentir a vontade, só me chama que vai ser um prazer participar de novo. Um abraço para todo mundo aí do Brasil. Obrigado pelo convite, Marcelo, obrigado pelo bate-papo, Simone, agradeço a todos aí que participaram desse bate-papo aí, e estamos aqui, no Brasil, aqui disponível, qualquer necessidade, pode entrar em contato, que a gente tenta ajudá-los aí nas suas necessidades aí de tecnologia, tá ok? E sempre disponível, Marcelo, talvez se precisar, só a gente está aqui para ajudar aí, para esclarecer essas dúvidas do pessoal. Ok, obrigado novamente, e eu vou deixar o e-mail de vocês, né, se concordando, deixo na descrição do vídeo, qualquer um quiser entrar em contato, tem aí o contato, tá bom? Muito obrigado, então, tenha um bom dia, boa tarde, Simone, e nos vemos nos próximos lives. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.